Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês aqui, se você possui esse modem aqui, modem 4G da operadora Vivo, para você poder utilizar ele em qualquer operadora. Então, se você tem um chip da TIM, ou um chip da Claro, ou do Correios, qualquer chip, você vai conseguir utilizar através da configuração que nós vamos fazer agora que eu vou ensinar a vocês aqui. Então pessoal, esse modem aqui, ele é 4G da Vivo, ele já dispõe aqui de Wi-Fi, então você plugou ele em qualquer USB, ele já te libera o Wi-Fi direto do dispositivo. E ele é da Huawei. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para vocês aqui. Huawei E8372. E aqui pessoal, você pode abrir ele aqui, o cartão de memória se você quiser. E aqui é o chip da operadora. E para acessar ele? Para acessar ele é muito simples, pessoal. Ele tem aqui, se você for fazer a configuração pelo celular ou pelo computador, o padrão dele aqui, se você não trocou, o SSD dele vai aparecer aqui. E a senha do Wi-Fi também vai aparecer aqui. E o número do IP, que é o que você vai colocar no navegador. E daí o login e a senha eu vou falar no vídeo aqui agora, quando a gente já estiver configurando. Mas, se acaso, você perdeu, você não consegue configurar ele, aqui embaixo, aqui, nesse buraquinho tem um botão de reset. Então, ele plugado na alimentação, em qualquer entrada USB, e estando ligado as luzes ali, você pode vir aqui com qualquer palito, qualquer coisa, e apertar e segurar. Que ele vai dar o reset, padrão de fábrica. Daí você já consegue entrar com esse SSD, e essa senha aqui do Wi-Fi, tranquilamente. Agora nós vamos para a tela do notebook, que eu consigo mostrar melhor para vocês as configurações. Então, pessoal, eu já estou conectado aqui na tela inicial, já entrei no Chrome, no navegador, que é por aqui que nós vamos ter que fazer a configuração. E como vocês podem ver também aqui, eu estou conectado ao UDIN 4G. Está sem acesso à internet, porque eu não tenho chip, não tenho nada nele, porque eu vou ensinar vocês aqui a como configurar ele em qualquer operadora, tá? Estou conectado, então, se você quiser fazer pelo teu celular, é só conectar ele, é só conectar o teu celular no Wi-Fi dele, que você vai conseguir já fazer a configuração. No navegador, você vai ter que digitar o seguinte endereço. Beleza, digitou esse endereço, pessoal, que é 192.168.1.1. Você vai dar um Enter ou um IR. E ele vai entrar nessa tela, pessoal. Como eu falei para vocês, eu estou sem o chip, mas não vai ter problema nenhum para fazer a configuração. Aí aqui, pessoal, se o teu já estiver com o chip, ele vai dar a informação que tem o chip aqui. Você vem aqui em IR para Inicial. Beleza, pessoal, ele mostra todas essas informações iniciais aqui. Mas quando você for entrar na configuração, que é a configuração que nós vamos fazer agora, para configurar uma APN de acordo com a sua operadora, ele vai pedir o login e a senha que eu vou informar para vocês. Então, em configurações, você clicou e ele já vai pedir aquilo. E o nome do usuário, padrão, é admin. Tudo minúsculo, tá, pessoal? E a senha, pessoal, é vivo. Você vem aqui em login. Ele vai pedir para, se você quer trocar ela, você vem aqui mais tarde. Nessa tela aqui, ó, configurações, configuração rápida, ele já vai aparecer aqui, ó. Ajustar configurações de perfil. Eu tenho dois perfis aqui, pessoal. Eu tenho um perfil já da Oi e um da Vivo, que é o Vivo, ficou como secundário aqui, que eu não tenho o chip da Vivo, tá? Então, o Oi ficou como padrão. Quando eu conectar aqui um chip da Oi, ele já vai liberar o acesso. Então, pessoal, nós vamos criar um novo perfil, tá? Esses aqui eu vou deixar salvo. Se você quiser fazer o perfil de todas as operadoras, você também pode fazer tranquilamente. Quando você for utilizar ela, é só você entrar em configurações e mudar aqui como padrão. Então, pessoal, nós vamos aqui em novo perfil. O nome de perfil, pessoal, eu vou usar aqui o Claro como exemplo, tá? Então, se você for utilizar um da Claro, eu vou deixar aqui todos na descrição, tá? De todas as operadoras, para você poder colocar aqui. Então, o da Claro, pessoal, como exemplo, é Claro. Aí aqui, nome de usuário. No da Claro, é Claro, tudo minúsculo. E a senha, pessoal, é Claro também. Aí aqui, o tipo de IP, você pode deixar IPv4 e IPv6. E a APN nós vamos colocar agora. A APN da Claro, é Claro.com.br. Então, beleza, pessoal. O nome de perfil, que é o que vai aparecer ali nos perfis, quando você for selecionar. O nome do usuário é Claro, a senha também é Claro, o tipo de IP IPv4 mais o IPv6 e a APN é Claro.com.br. Se for para outra operadora, você coloca certinho, como eu vou deixar na descrição. Aí você vem aqui, pessoal, em salvar. E beleza, pessoal, tá salvo. O que você pode fazer aqui agora? Ah, eu não quero usar o da Claro. O da Claro aqui tá como padrão. Sempre quando tiver como padrão, pessoal, quer dizer que é ele que está ativado no momento no teu modem. Então, se você quiser vir aqui e mudar, agora eu tenho um chip da Vivo, eu quero usar a Vivo. Você simplesmente vem aqui no Vivo, clica em cima dele, próximo, e concluir. e beleza, pessoal. Como vocês podem ver, Vivo ficou o padrão. E assim sucessivamente, pessoal. Você pode vir aqui, mudar para o Oi, próximo, concluir, e automaticamente ele já vai estar conectado de acordo com a sua operadora. Já ficou como Oi o padrão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar o seu like. Valeu? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri